Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai fazer um exercício sobre o plano tangente. O enunciado do nosso exercício pede para a gente considerar a superfície S dada por essa equação aqui, onde esse beta aqui é um número real. Aí na letra A, ela pede para a gente escrever a equação do plano tangente a essa superfície no ponto 3, 1 terço e e elevado a 3 beta. E depois ele pede para a gente encontrar o valor para beta, de modo que o plano tangente, que a gente encontrou na letra A, contenha a origem. Então vamos lá. A gente quer encontrar o plano tangente, então a gente vai seguir aquele passo a passo maroto de plano tangente. O primeiro item do nosso passo a passo pede para a gente, caso necessário, substituir F de XY por Z na equação da superfície. Bem, a nossa superfície é esta daqui. Como a gente pode ver aqui, a gente já tem Z, então a gente não precisa substituir F de XY por Z. Então isso aqui a gente não precisa fazer. Beleza. Aí o segundo item pede para a gente jogar todas as variáveis para o lado esquerdo e chamar de F de XYZ. Então vamos pegar isso aqui tudo e jogar tudo para um lado só. A gente vai ficar com F de X, Y, Z menos E elevado a beta X e isso é igual a F de XYZ. Beleza? Agora, continuando nosso passo a passo, o terceiro item pede para a gente calcular o gradiente de F que a gente acabou de definir. O F foi esse daqui. Então, para a gente calcular o gradiente, é só a gente fazer as derivadas parciais da nossa função F. Então, o gradiente de F vai ser derivada parcial em relação a X. Vai ser Y vezes E menos beta vezes E elevado a beta X, que a gente usou a regrinha da cadeia para fazer a derivada dessa parte. A derivada parcial em relação a Y vai ser X vezes E e derivada parcial em relação a Z vai ser X vezes Y. Beleza? Tá. Aí agora a gente precisa calcular o gradiente no ponto P0, que é o ponto de tangência. Então, substituindo esse ponto aqui na expressão do gradiente que a gente acabou de encontrar, a gente vai ficar com Y é 1 terço vezes E elevado a beta X. 1 terço vezes E elevado a 3 beta, aliás, né? 3 beta. menos beta E elevado a beta vezes o X, que é 3. Então, menos beta E elevado a 3 beta. Aí aqui, X vezes E vai ficar 3 vezes E elevado a 3 beta. 3 vezes E elevado a 3 beta. E X vezes Y vai ficar 3 vezes 1 terço, que vai dar 1, né? Então, substituímos o gradiente aqui no ponto P0. E aí, o vetor normal do nosso plano tangente vai ser exatamente esse gradiente de F no ponto P0 que a gente encontrou. Então, vai ser isso daqui, que a gente acabou de calcular. Beleza? Agora, é só substituir tudo na equação do plano tangente. A equação do plano tangente é essa daqui. Esse aqui é um vetor que pertence ao plano, esse aqui é um vetor normal ao plano. A produto escalar disso tem que dar zero. Então, substituindo o nosso ponto, que era 3, 1 terço, E elevado a 3 beta, vezes o vetor gradiente no ponto P0, que a gente acabou de encontrar, tem que ser igual a zero. Aí, a gente pode fazer essa multiplicação, né? Isso daqui vezes isso daqui, isso daqui vezes isso daqui, isso daqui, vezes essa terceira componente aqui. E aí, a gente fica com isso. Aí, a gente pode pegar e multiplicar o X por isso tudo aqui e o 3 por cada um desses negócios. A mesma coisa aqui para o Y e o menos 1 terço e o para o Z e menos E elevado a 3 beta. E aí, a gente vai ficar com esse negócio aqui, né? Tipo, o X eu não multipliquei por cada negócio porque, para ficar tudo junto, né? Isso aqui tudo multiplica o X. Aí, agora, a gente pode meio que cortar algumas coisas, né? E aí, a gente vai ficar com isso daqui, pode juntar com isso. Então, a gente fica com isso daqui, menos 3E elevado a 3 beta, né? Esses 3 aqui se juntaram. 3 beta elevado a 3... 3 beta é elevado a 3 beta, mais 3Y elevado a 3 beta, mais E. Agora, a gente pode pegar e deixar tudo que é variável de um lado, tudo que é constante passar para o outro lado. Então, a gente vai ficar com isso daqui. X que multiplica 1 terço E elevado a 3 beta, menos beta E elevado a 3 beta, mais 3Y elevado a 3 beta, mais o Z. E isso é igual, aí a gente passa as constantes para o lado de lá. Aí, vai ficar mais 3 vezes E elevado a 3 beta. Isso daqui também passa para o outro lado, só que como menos. Menos 3 beta E elevado a 3 beta. E essa daqui é a nossa equação do plano tangente. Nisso daqui tudo aqui, eu só fiz desenvolver essas contas aqui, e aí a gente chega na equação do nosso plano tangente, que era o que a letra A pedia para a gente. Mas, infelizmente, a questão não acaba por aí. Ainda tinha a letra B, que ele pedia para a gente encontrar um valor para beta de modo que o plano tangente contivesse a origem. Então, se o plano tangente tem que conter a origem, isso significa que a origem precisa satisfazer a equação do plano. Ou seja, o ponto 0, 0, 0, que é a origem, precisa satisfazer a equação do plano. Então, é só a gente pegar o ponto 0, 0, 0 e substituir na equação do plano, que a gente acabou de encontrar, que é essa daqui. Ou seja, para esse plano conter a origem, a gente pega o x, y, z e substitui por 0, 0, 0. Então, aqui eu só faço x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Então, tudo isso daqui vai zerar. Então, a gente vai ficar com 3e elevado a 3 beta menos 3 beta e elevado a 3 beta. Isso tem que ser igual a 0. Aí, agora, eu posso colocar 3e elevado a 3 beta em evidência. Aliás, não, vou botar e elevado a 3 beta em evidência. Ou, na verdade, 3e elevado a 3 beta em evidência, que vai multiplicar 1 menos beta. isso tem que ser igual a 0. Isso daqui é exponencial, a gente sabe porque é diferente de 0. Então, para isso aqui dar 0, isso daqui tem que ser igual a 0. Então, a gente tem que ter que 1 menos beta tem que ser igual a 0. Daqui, a gente tira que o nosso beta vale 1. Então, para o plano da gente conter a origem, o valor do nosso beta tem que ser 1, beleza? Então, é isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!